Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, eu vim trazer para você como fazer esse lindo trilho de mesa. Veja bem, que peça maravilhosa para você fazer e decorar a sua mesa aí na sua casa. Esse daqui é dupla face, então a gente pode utilizar ele dos dois lados. É uma peça muito linda, muito útil, que você vai fazer para você usar na sua casa, para presentear, para vender e vai fazer muito sucesso aí por onde passar esse trilho de mesa. Eu espero que você goste, é um passo a passo fácil. Eu vou te mostrar bem detalhadamente como fazer cada parte aqui desse nosso lindo trilho de mesa. Essas partes, esses painéis foram feitos na última aula. Para quem não assistiu como fazer esse painel de um jeito muito fácil, eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição do vídeo. É só você clicar na setinha para baixo, logo abaixo do vídeo, clica na setinha, que vai ter aparecendo lá o link dessa aula. Então assiste comigo como fazer esse lindo trilho de mesa até o final, que também eu vou deixar aparecendo no final da tela, assim que acabar o vídeo, o passo a passo dessa estrela de oito pontas. Então é só você clicar na tela aí do seu celular ou na televisão, se você estiver assistindo pela televisão ou pelo computador, vai aparecer lá no finalzinho da aula, essa aula aqui. Então é só você clicar nela e assistir, para quem não assistiu. É um passo a passo fácil, que eu espero que vocês gostem. Foi feito com muito carinho para todos vocês. E eu quero agradecer mais uma vez, hoje é Natal, eu quero agradecer grandemente a presença de cada um de vocês aqui comigo no canal durante o ano inteiro. Sempre com mensagens de carinho, de apoio. Que Deus esteja presente na casa de vocês nessa data de hoje. Muito obrigada. Ah, e para começar, não esquece de me falar aqui de qual cidade que você está me assistindo, para a gente saber até onde esse vídeo vai chegar. Eu falo aqui de Belo Horizonte. E você, já me fala aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Agora vem comigo e vamos ao passo a passo de hoje. Para fazer o nosso trilho de mesa, eu vou utilizar três painéis. Esse daqui é o que nós fizemos na nossa última aula. Quem não assistiu, eu vou deixar o link dele, dessa aula aqui na descrição desse vídeo, para você assistir. Aqui eu peguei três painéis, você pode fazer com outro painel também. A aula anterior a essa daqui, eu ensinei a fazer 15 painéis diferentes em uma aula de menos de 20 minutos. Então, você aprende a fazer 15 painéis diferentes. Esse daqui é só uma ideia, tá? O tamanho final desse painel é 32 por 32, tá? Então, se você for fazer em outro tecido ou mesmo estampado, se você quiser seguir essa medida, esse tem 32 por 32. Eu cortei, para pegar na parte superior e na parte inferior, aqui em cima e embaixo, uma tira, medindo 5 centímetros de largura. Então, você vai medir a parte de cima do seu painel, para colocar um em cima e um embaixo. Nós vamos pregar um em cima e um embaixo, em todos os painéis, e depois a gente vai colocar no meio. Então, nessa medida, eu cortei seis vezes. O que que eu vou fazer? Eu vou pregar ele aqui na parte de cima, em cada um desses. Eu estou utilizando o tricoline, você pode utilizar qualquer outro tecido que você quiser. Então, eu vou pregar ele na parte de cima e na parte de baixo. Isso aqui em todos os painéis. Então, cortei seis tiras neste tamanho. E depois, nós vamos emendar as outras tiras. Vou posicionar aqui direito com direito. Alino ele aqui direitinho, costuro, dou um retrocesso e venho costurando. De um lado. E a mesma coisa aqui do outro lado também. E isso daqui eu vou fazer em todos os painéis. E depois eu vou levar lá no ferro e passar abrindo essa costura. Aqui eu já preguei em todos os painéis, na parte de cima e na parte de baixo. Dessa forma, eu já passei lá no ferro. Aqui o que que você faz? Mas você mede, porque eu vou te mostrar como que você vai fazer, caso você faça em outra medida, você não fique preso. Você vai medir, depois que você pregou essa parte, você vai medir daqui até o final. O meu aqui está dando 40 centímetros, mas eu sempre corto um pouquinho a mais. O meu aqui eu cortei ele com 42. Aí depois que eu pregar, eu vou e refilo. Eu prefiro diminuir, tirar o excesso do que deixar ele muito à conta exata. Para três painéis, nós vamos cortar essa tira quatro vezes. Porque vai ir uma aqui, desse lado, que vai ser um acabamento. Uma aqui, desse lado. Assim, eu vou pregar desse lado. Aqui eu vou pregar, logo eu já vou pregar o outro painel. E vou fazer assim sucessivamente. Então, eu vou precisar de quatro tiras. Todas essas aqui também estão com cinco centímetros de largura. Então, eu cortei cinco por 42, quatro vezes. Agora, a gente vai pegar lá na máquina. Aqui, aqui e emendando os painéis. Eu vou colocar direito com direito. Alinhar lá em cima. E vim costurando. Lembrando que tem várias formas de fazer o tiro de mesa. Esse daqui é o modo que eu acho mais fácil de fazer. Principalmente para quem está iniciando na costura. Esse jeito aqui é o mais fácil. Para quem está fazendo no estilo do patchwork. Mas tem outros modelos também de fazer. Ele inteiro. E o contato de lado. Tem várias formas. Na parte de cima está alinhado. Então, o próximo painel, eu vou pregar ele aqui de cima também. Eu não prego embaixo, porque igual eu falei. O meu tecido está diferente lá embaixo. Ele vai sobrar um pouquinho. Então, alinho. Para pegar. Outro detalhe é sempre a gente ir respeitando o lado que está passado. As emendas da costura. Para não ficar virado. Vai ficando dessa forma. Você vai pegando. Aqui eu já peguei. Comecei. Aqui eu ainda não peguei. Peguei aqui do meio. Agora aqui eu vou pegar mais uma faixa. Começar lá de cima. Alinho bem. E vem costurando. A primeira faixa que você prega é mais tranquilo. Você só alinha abaixo de cima e prega. Já a segunda, onde você emenda o painel, você confere bem se está bem alinhado. Para não sair torto o seu trabalho. Para não ficar mais em cima que o outro. Peguei desse lado. Agora aqui, o que eu faço? Eu vou vir alinhar bem. Eu não vou só colocar aqui em cima e costurar. Eu venho e olho. Confiro essa costura, se está batendo com essa de baixo. Eu coloco alinhado com o de cima aqui. Para ver se ele está bem certinho. Para não ter o perigo do meu trabalho sair torto. Aqui prontinho. Agora eu vou pegar essa aqui do final. Depois que eu pregar tudo, eu vou levar lá no ferro e passar, cortar os excessos. Para posicionar em cima de um outro tecido. Que vai ser o tecido do forro e da manta resinada. Eu vou colocar para estruturar uma manta resinada. E aqui a última faixinha. Está ficando lindo esse trio de mesa. Você pode fazer ele em sua face também. Se você quiser colocar uma estampa de um lado. Um motivo de um lado. E do outro lado, o outro motivo. Fica lindo também. Assim você aproveita a mesma peça para fazer duas opções. Aproveita a mesma manta resinada para fazer duas opções. Porque agora eu vou levar lá no ferro, passar e cortar os excessos. Vou te mostrar aqui bem rapidinho como eu preparo ele na manta. Eu vou utilizar aqui a manta R1. Se você não tiver manta R1, você pode colocar o feltro também. Ou a manta R2. Ou mesmo deixar só no tecido. Você pode deixar também só no tecido principal de um lado. E o outro tecido no forro do outro lado. Aqui eu vou colocar a manta resinada. Eu alfinetei ele todo aqui na manta. Está vendo? E vou recortar em volta. Para depois colocar ele sobre o meu tecido. Aqui eu já alfinetei. Como eu mostrei que tem uma camada de manta. E aqui embaixo tem um tecido tricoline também. Estou utilizando o tricoline em cima e embaixo. Agora eu vou passar uma costura bem na beiradinha para unir. Eu não colei a manta. Eu só coloquei ela aqui para dar uma espessura a mais nesse tecido. E agora eu vou colocar a costura bem na beiradinha. Nesse tecido todo. Se você quiser quiltar também. Vai ficar muito bom. É que a minha eu não vou quiltar. Eu só vou costurar ela toda aqui em volta. Lembrando que a manta aqui no meio dos tecidos é opcional. Não é o vigatório. Você colocar a manta aqui no meio não. E agora eu vou cortar esses excessos. Aqui eu já refilei e cortei todo o excesso do tecido. Agora eu troquei a minha linha e vou pregar o viés em volta da minha peça. Vou pegar o jeito mais fácil. Pegar nas laterais e depois eu pego nessa parte maior. Vou pegar de trás para frente. Vou abrir. Essa estampa aqui de trás é excelente para um encontro de amigos. Você vai fazer um churrasco ou alguma coisa assim. Tem tudo a ver. Essa estampa aqui de trás. É bem legal. E a da frente nem precisa dizer, né? Remédio ao Natal. Então eu já estou utilizando aqui a mesma manta para fazer dois trilhos. Vou fazer para uso próprio isso daqui. Você pode variar bastante nas estampas. Pode fazer para vender. Que vende muito. Que é uma peça muito linda. Que decora muito a mesa. Aqui eu viro. Para rebater a costura. Fiquei de um lado. Fiquei aqui do outro lado. Mesma coisa do lado de cá. Vou pegar do lado de trás para virar para frente também. Aqui eu deixo um pouquinho maior. Eu viro ele aqui para baixo para costurar. Porque depois quando eu virar, ele já vai ficar com o acabamento. Não vai ficar parecendo a beiradinha. Não vai ficar com o acabamento. 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 E agora aqui do outro lado, como que eu faço, eu viro, só desvirei e dobro. E agora aqui do outro lado, como que eu faço, eu viro, só desvirei e dobro. Foi o resultado do nosso passo a passo. O que você achou? Já me fala aqui nos comentários. Um trilho de mesa desse, gente, olha que perfeição. Eu estou encantada. Eu sou suspeita pra falar porque eu gosto de todas as peças que eu faço. Que eu vou virar ele do outro lado. Pra você ver como que ficou desse lado aqui também. Ficou bem legal. Olha, que coisa mais linda. O que você achou? Já me fala aqui. Ai, não esquece de me falar também de qual cidade que você está me assistindo. Pra gente saber até onde esse vídeo vai chegar. Eu te agradeço de coração pra você que ficou comigo até o final do vídeo. Um beijo. E eu te espero aqui amanhã, às 18 horas e 18 minutos, para mais um passo a passo. E aí